Olá, vamos estar aqui resolvendo mais uma questão, matemática básica. 15 é quantos por cento de 5? A ideia aqui é nós dizermos o seguinte, que o 5, o 5 aqui, o 5 representa o 100%. A ideia é essa. Se 5 é 100%, 15 equivale a x. Nós vamos multiplicar cruzado. 5 vezes x vai dar um total de 5x. 15 vezes 100, se eu multiplicar cruzado, sem levar em consideração o símbolo de porcentagem. 15 vezes 100 vai dar um total de 1.500. Queremos achar o valor de x, vamos passar o 5 dividindo, porque ele está multiplicando aqui. 1.500 sobre 5 vai dar um total de 300. x é igual a 300. 300 o quê? Essa coluna aqui é a coluna das porcentagens. Essa é a coluna dos valores. Então, é 300%. Ficou aqui a letra C. Tá, gente? Importantíssimo aí no nosso canal, você verificar aí se está ativado as notificações. Tem um sininho aí. Muitas pessoas estão deixando de receber nossas notificações. Então, verifique aí se o sininho está ativado. Quer aprender mais de matemática? Observa lá no link na descrição do vídeo. Jesus te ama. Tenha um projeto na sua vida. Até o próximo vídeo.